Olá, beautiful people! Estou aqui para dar uma dica muito simples, muito rápida, muito fácil, ok? Como você pode ver melhor o seu projeto para editar de uma maneira assim mais minuciosa, ou seja, como dar aquele zoom e na tela ele aparecer de uma maneira melhor para você, ok? Você pode clicar em cima do seu projeto ou no caso em cima do seu áudio dessa faixa. Clica duas vezes com o mouse, ele aparece, fica assim, fica mais fácil para você mexer, aí você vem com o zoom aí do seu mouse, né? E vai vendo aí como você achar melhor, ok? Mas se você não quiser dar dois cliques com a outra opção, você pode então clicar com o botão direito em cima do áudio e vir até essa opção Edit Waveform, ou seja, edição da forma da onda de áudio. E clicando em cima, você também vai para essa mesma opção de poder ver a sua faixa de áudio de uma maneira mais fácil. Essa foi uma dica rápida para você que está iniciando agora no Adobe Audition 1.5. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Se inscrevam! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, vamos lá.